Senador Paulo Paim, é muito bom que o senhor esteja presente aqui na Casa, porque, Vossa Excelência e eu, ontem, recebemos os dirigentes do Fundo Aeros, mais uma vez, batendo a porta desta Casa para, eu diria, implorar uma ação política a fim de que a execução de uma sentença judicial seja cumprida. É preciso, senador Paim, que esse cumprimento esteja, claro, ajustado às normas legais. E, Vossa Excelência, eu apenas reforcei, porque tive a oportunidade de participar da recepção que a Presidente da República ofereceu à chanceler Angela Merkel no Ministério das Relações Exteriores, e encontrei o ministro Miguel Rosseto, e o ministro da Previdência Social, Eduardo Gabas. E mencionei que, Vossa Excelência, já havia abordado com essas autoridades a necessidade de encontrar um caminho, senador Paim. E eu renovei aos dois agora, e tanto o ministro Rosseto quanto o ministro Eduardo Gabas deram algumas informações sobre esta, digamos, operação, dada a alteração da sentença dada pelo juiz da falência da Varig nesse processo. Mas os dois sabem perfeitamente do sofrimento que essas pessoas, muitas das quais morreram e estão morrendo ao longo desse processo. Então, senador Paim, essa informação é relevante para todos eles, que nós não ficamos parados. Nós usamos os nossos instrumentos, que é o instrumento político de conversar, de falar e de pedir. Assim como eles nos pedem, nós também pedimos. E, Vossa Excelência, renovei o pedido que, Vossa Excelência, havia feito ao ministro Rosseto e também ao ministro da Previdência, Eduardo Gabas, que é o órgão, a Previdência Social, o órgão responsável pela execução, já que a disponibilidade orçamentária depende do Ministério da Previdência e Assistência Social. Então, queria compartilhar com Vossa Excelência, por isso queria muito, em função do seu envolvimento com esta causa, que é a causa do Aéreos, há muitos e muitos anos. Aliás, vem desde a época que aqui também era senador, o senador Sérgio Zambiase. E nós somos da mesma escola da política. Não nos importa a paternidade dos temas, importa que nós, juntos, possamos resolver o problema. E é essa a nossa causa. É uma causa comum e justa, que estão envolvidos outros parlamentares, como o deputado Rubem Bueno, lá do Paraná, e o próprio senador Álvaro Dias. Mas eu, com muita alegria, concedo à parte o senador Paulo Paim. É muito rápido, senadora, só... Não, eu quero que seja longo. Eu quero que seja longo. Eu quero mais cumprimentar Vossa Excelência. Ontem, Vossa Excelência me convidou aqui, que o pessoal do Aéreo estava ali, do lado de fora, aqui no plenário, e fomos lá com Vossa Excelência. E lá nós assumimos esse compromisso de reforçar, tanto junto ao presidente Renan e também aos ministros, essa possibilidade de que fosse uma medida provisória. E eu fico feliz que Vossa Excelência já relata aqui no plenário que teve a felicidade desse encontro com os ministros e ponderou dessa possibilidade, que é algo que eu, Vossa Excelência, Álvaro Dias, Rubens Bueno e tantos outros, estamos trabalhando. E eu fico feliz de ouvir Vossa Excelência dizer que essa não é uma luta desse ou daquele senador ou desse ou daquele deputado. É uma luta coletiva, que nós abraçamos de alma, de coração, e estamos juntos nessa caminhada. E vamos torcer agora... Eu terei também uma reunião com o ministro Miguel Rosseto, a semana que vem, mas é para discutir a questão de meia entrada e aposentados. E nessa oportunidade, mais uma vez, vou dizer, olha, Miguel, o mesmo assunto que a senadora já falou com você e que nós tínhamos falado num outro momento, eu quero reforçar para resolver essa questão. Vossa Excelência tem toda razão. A situação deles é desesperadora. O dinheiro, como diz o outro, está no banco, só falta ou a medida da prisória ou o Senado aprovar o tal de PL nº 2 via a discussão do Congresso logo após o veto. Mas como os vetos não votam, então adiando, 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 eu cheguei a dizer na tribuna, acho que ontem, nós também reclamamos tanto e não cumprimos o dever de casa. Qual é o dever de casa? Votar os vetos, que Vossa Excelência também tem cobrado. Votem os vetos, por favor, cada um vote com a sua consciência e votaríamos o PL nº 2. Como vemos que não é apreciado os vetos, vamos tentar uma medida provisória. Eu estou mais recumprimentando a Vossa Excelência porque aproveitou a oportunidade e não é que cobrou, mas lembrou ao ministro que poderá seguir esse caminho. Parabéns a Vossa Excelência. Eu acredito, senador, e a nossa presidente da comissão mista de orçamento, a nossa senadora Rose de Freitas. A senadora Rose de Freitas, como presidente da CMO, teve um papel muito importante nesse processo porque ela não só conseguiu a relatoria, designar um relator dentro da CMO, mas também, isso já foi aprovado na CMO, essa matéria relativa aos aposentados do Fundo Aéreos. Então, agradeço à senadora Rose porque ela também se envolveu pessoalmente nesse processo e a gente precisa dizer, olha, estamos trabalhando. A senadora Rose foi muito, muito eficiente. Comentei com ela sobre isto e a Vossa Excelência da mesma forma. Ela imediatamente escolheu o relator, foi votado na CMO. Agora ele precisa ser votado no plenário, na sessão conjunta do Congresso Nacional, na apreciação do orçamento. Mas eu saí convencida, senador Paim, saí convencida de que o ministro Rosseto e o ministro Gaba saíram juntos e disseram que vão dar um retorno a respeito de como pode ser a saída. E me pareceram os dois muito sensibilizados com a causa e o sofrimento desses aeronautas e aeroviários da nossa Varig, do Fundo Aéreos. Então, quero comunicar isso porque é uma demanda social. Da mesma forma, senador Paim, vamos estar juntos aqui. Eu queria agradecer muito ao senador Renan Calheiros. Presidente Renan Calheiros, nós tivemos junto com o senador Aluísio Nunes Ferreira, Valdemir Moca, Ronaldo Caiado, numa demanda das Santas Casas de Misericórdia, que respondem por um grande percentual de atendimento em muitas capitais do nosso país. Em Porto Alegre, a Santa Casa responde por praticamente 70% de atendimento do SUS, de toda a clientela, de milhares de pacientes de baixa, média e alta complexidade. E os internamentos, as determinações, todas as cirurgias feitas, pagas pelo SUS, primeiro, o pagamento não é atualizado. Os reajustes não são feitos, mesmo para os exames laboratoriais mais simples, que é a grande queixa também dos laboratórios. Então, elas vivem um dilema muito sério. E aí, veja só, é saúde pública direta, meu caro senador Almano. É muito importante. Elas têm um papel fundamental, junto com os hospitais públicos, os hospitais regionais, os hospitais federais ou as escolas de medicina, os hospitais escola, o Hospital das Clínicas em Porto Alegre ou outros hospitais e escolas, falo porque conheço mais, junto com a rede privada ou as cooperativas, os hospitais como o Unimed, o Hospital Mãe de Deus, o Hospital Munhos de Vento, tantos hospitais em nossa capital, todos eles trabalhando, o Hospital Federal, que é o Cristo Redentor, o Hospital Fêmina. Apenas para citar exatamente o Hospital Pronto Socorro de Porto Alegre, onde concentram. E aí a ambulância e a terapia funcionando vem das cidades do interior para serem atendidas na capital. E agora, no caso da Santa Casa de Porto Alegre, não é só do interior do Rio Grande do Sul. Vem de Santa Catarina, do Paraná, dependendo da especialidade médica, que temos lá centros de excelência na área da cardiologia, na área da pneumologia. Vem gente do México, vem gente da Argentina, de qualquer lugar do mundo para fazer transplante de pulmão lá no Hospital Pavilhão Pereira Filho, em Porto Alegre. Pela excelência que tem na cardiologia, no Hospital São Francisco, eu estou falando porque é uma instituição que todos os porto-alegrentes e os gaúchos têm um grande respeito. Então, o presidente Renan Calheiros, quando os dirigentes das Santas Casas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de outros estados, da Bahia e do Rio Grande do Sul, estiveram com ele, ele se sensibilizou com o gravíssimo problema e agendou uma sessão temática já marcada para o dia 2 de setembro, às 10 horas da manhã, aqui no plenário do Senado. Agradeço também ao doutor Bandeira, ao secretário da Mesa, porque foram diligentes, estamos montando esse debate, senador Hélio José, senador Raup, porque também os senhores sabem, virá o presidente do hospital, que é aqui de Brasília, das Santas Casas também, para mostrar que nós precisamos, através de ações legislativas, junto com o BNDES, eventualmente criar uma linha de crédito para ser operada de forma diferenciada de um empréstimo para uma grande empresa ou para uma empresa do comércio, da indústria, mas é a Santa Casa que trabalha com saúde para que o BNDES use o social do seu nome, BNDES, use o social, enfim, para uma causa justa, nobre e necessária, que é uma linha de financiamento. Doutor Luciano Coutinho, todas as vezes que esteve aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, tratei de indagar a ele. E aí, claro, essas operações serão feitas em casos de que as instituições estejam em condições financeiras e saudáveis para tomar o empréstimo. Isso é para financiar novos investimentos ou financiar também a ampliação do atendimento à população. Todos vão ganhar com isso, inclusive a própria imagem do nosso BNDES, que está sofrendo tantas críticas. Eu acho que nós temos que encontrar formas criativas de solução desses problemas que já são crônicos. Também tenho percebido do ministro Arthur Quioro uma disposição de fazer, de resolver os problemas. Agora, precisamos de uma consertação com a equipe econômica, o Ministério do Planejamento, para que essas matérias... Ora, recentemente, os clubes de futebol tiveram um benefício fiscal extraordinário no campo da Previdência Social. Por que nós não podemos fazer? Algo semelhante para as Santas Casas, senador Elmano. A minha lógica mostra que nós temos, que se damos para um setor que é importante para o país, gera muitas, muita, digamos, muito interesse da população que gosta do país do futebol, mas nós temos que dar uma prioridade também à área da saúde. maior ainda, muito maior. A saúde, a educação, essas são fundamentais. O futebol, às vezes, nos dá alegria quando o nosso time ganha, às vezes nos entristece quando ele perde, e quando ele perde, feio, mais ainda, como o meu caso, senador Raup. Então, a gente sofre também no futebol, mas a gente sofre muito mais, a gente sofre muito mais quando está doente e não tem hospital para ir. Esse é o sofrimento maior. Especialmente, a população é a população pobre que precisa do atendimento do SUS. Porque, às vezes, o plano de saúde, quem pode ter, ser cliente de um plano de saúde, tem a diferença para ser atendida no plano de saúde. Mas quem depende exclusivamente do SUS, padece, às vezes, espera meses, meses para um atendimento, para o início do tratamento contra o câncer. E alguns tipos dessa doença, se não for logo feito o tratamento, a pessoa não vai ter aí uma situação confortável. Ela corre o risco de receber, primeiro, antes da cura da doença, o atestado de óbito. É isso que nos preocupa. É a urgência que temos que tratar das questões de saúde. Aqui discutimos tudo no Congresso. O Congresso é uma clínica geral, como eu falo, porque nós aqui, não sou eu, não sou médica, e vamos ter que cuidar dessas matérias com essa atenção. Então, por isso que hoje eu ocupei a tribuna, para agradecer ao presidente Renan Calheiros pela iniciativa que teve de trazer o debate numa questão temática das Santas Casas, de maneira pronta, assim que chegamos ao gabinete. E ontem viemos aqui, com os senadores que eu já mencionei, para definir a data de 2 de setembro para esse grande evento e essa sessão temática. Que todos os senadores e senadoras estão convidadas e a TV Senado vai acompanhar, como tem feito nos grandes debates, também estará presente conosco. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, renovando ao senador Paim a parceria nessa questão do Aeros. Muito obrigada, senhor presidente.